Oi gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um detergente super fácil de ser feito. Ele é 2 em 1, você pode utilizar ele como detergente e como limpa-alumínio também. Então se vocês gostaram, já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça esse detergente, deixe nos comentários o que vocês acharam. Faça seu pedido de vídeo nos comentários também que eu vou estar trazendo para vocês. Lembrando que tem vídeo novo todos os dias às 8 horas da noite, então já fique ligadinho aí. Ative o sininho para você receber a notificação sempre. E é isso aí, se bora para o vídeo, roda a vinheta! Então pessoal, aqui para o nosso detergente aí, desenvordurante e limpa-alumínio, ó, nós só vamos utilizar 4 ingredientes aqui. O primeiro deles é 500ml de detergente, ó, pode ser o detergente da sua preferência, da marca que você quiser, que ele vai dar certo. 500ml, uma colher de sobremesa de sal, sal branco de cozinha. E a colher de sobremesa é aquela colher que fica entre a colher de chá e a colher de sopa. Então, uma colher de sal, uma colher de sobremesa de açúcar cristal e 400ml de água temperatura ambiente. Pode tirar direto da torneira aí. Então pessoal, aqui o primeiro passo, ó, vou pegar minha água e aí eu vou adicionar aqui o sal e o açúcar e vou misturar completamente aí até eles se dissolverem bem. Ó, misturei aqui pessoal, aí eu vou deixar essa minha mistura um pouquinho de lado. Você mistura até dissolver tudo. Aí eu vou vir com o meu recipiente e vou adicionar o meu detergente aqui, ó. Lembrando que pode ser qualquer marca de detergente aí. Ó, agora aqui é muito simples, você vai adicionar a mistura aqui aos poucos no detergente e mexer aí que ele já vai, tá pronto. Ó, e tá pronto aqui pessoal, tudo bem misturado. Lembrando que aqui é uma multiplicação, porém bem mais potente aí, ó. Tanto que o detergente ele fica muito mais grosso que aquele industrial. E ele serve pra lavar prato aí normal, pra lavar louças com muita gordura, pra usar, pra limpar panela, como limpar alumínio também é ótimo, pra usar na pia inox, pra limpar. Então fica a critério seu em que você quer utilizar ele. Ele é dois em um detergente e limpa alumínio. Aí, agora eu vou passar pras minhas garrafas aqui, ó. E já pode ser usado imediatamente aí. Ó, agora aqui eu vou embalar. Ó, vou passar pra meu copo aqui de medida aí, que ele tem o bico, é mais fácil de utilizar. Olha a textura dele aí, ó. Como fica bem mais grosso, que o detergente industrial. Agora eu vou passar aqui pra os meus recipientes. Ó, vou utilizar aqui o funil. Pra não derramar, né? Apesar que já deu uma derramadinha ali. Mais essas partes. Vou passar pra outro aqui, ó. Ó. Já vou vim direto agora com o meu vaso aqui. Ó, já passei aqui, pessoal, pra os meus vasos aí. Aí eu vou tampar aqui. Lembrando que quem não conseguir tampar, eu já gravei um vídeo dando dica de como tampar aí, ó. Vou deixar passando nesse card aí em cima, que antes eu tinha bastante dificuldade pra fechar. Aí tem um macetezinho pra fechar eles aí, ó. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que ele é dois em um, como eu já falei. Você pode utilizar pra lavar a louça como desengordurante e como limpa alumínio aí também. Então, se gostaram, já deixe o gostei. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Lembrando que tem vídeo novo todos os dias aí no canal, às oito horas da noite. E já faça o seu pedido nos comentários desse vídeo aqui, que eu vou estar trazendo mais vídeos aí pra vocês. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend